Não estava nos planos da Thaís se tornar uma atleta profissional, mas aos 19 anos foi apresentada ao tiro com arco. Daí pra frente, a carreira não saiu mais da mira. Thaís sofreu um acidente aos 3 anos de idade. Ela tem uma das pernas amputadas. Há 3 anos, Thaís entrou para o programa do governo federal Bolsa Atleta. Todo o meu material foi comprado com os recursos do Bolsa Atleta, desde compra de material, a participação de campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais. Assim como a Thaís, outros 23 mil atletas já foram patrocinados pelo programa do governo federal, criado há 12 anos. O investimento soma quase 900 milhões de reais e o retorno vem em outra moeda. Eu comecei no esporte em 2012. Já em 2013 eu participei do meu primeiro campeonato internacional, que foi um juvenil. Lá eu ganhei 4 medalhas de prata. Em 2014 eu participei do Parapan, fiquei em quarto lugar. Para 2015 participar do Parapan Geral de Toronto. E lá foi o meu melhor resultado no campeonato. Foi a medalha de prata. Nem foi o melhor. Em 2016 eu ganhei a medalha de ouro no Parapan, exclusivo do tiro com arco. E a gente busca sempre melhores resultados, assim como todo mundo que entra no esporte, em busca de superação, de alcançar e dar o seu melhor. Para esse ano, o governo destinou cerca de 126 milhões de reais para o Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte abriu uma nova janela de inscrição para o Bolsa Atleta. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro no portal do Ministério do Esporte. É um programa que vem acompanhando, eu acho, a evolução e o dinamismo que o esporte brasileiro, o esporte mundial, apresenta. A gente pôde medir já o impacto do programa nos Jogos Olímpicos do ano passado, Rio 2016. Quando a gente teve 100% da delegação das medalhas paralímpicas, foram conquistadas por atletas bolsistas. E nos Jogos Olímpicos, apenas o futebol masculino, a gente não tinha bolsistas medalhistas. medalhistas.